Hoje vou partilhar contigo uma lista de filmes de corrida que te vão inspirar e motivar. Se gostas de exercício físico ou de uma boa história de superação, então estes filmes podem ser mesmo para ti. Eu acho que qualquer pessoa que os veja não vai ficar indiferente, não só porque são histórias muito inspiradoras, mas também baseado em factos reais. Vamos então começar. O primeiro filme desta lista é Chariots of Fire, ou seja, um momento de glória. É um clássico de 1981, conta a história real de dois atletas britânicos que competiram nos Jogos Olímpicos de 1924. A banda sonora icónica e a terminação destes protagonistas fazem o filme uma obra-prima. Se gostas de histórias de coragem, inspiradoras e preservarança, então não podes mesmo perder este filme. A seguir temos o Race, ou então Raça, que é como ele foi traduzido. Este filme é de 2016 e é baseado na vida de Jace Owens, um dos maiores atletas da história. Ele desafiou a segregação racial e venceu 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim. A atuação de Stephen James nesta personagem é fenomenal. E a história é incrivelmente inspiradora. Um verdadeiro exemplo como o espírito humano pode superar todas as barreiras. Agora falamos de Prefontaine, um filme de 1997 que narra a vida de Steve Prefontaine, um lendário corredor americano que pela sua conhecido, pela sua audácia e paixão pela corrida. A história segue a carreira desde a faculdade até aos Jogos Olímpicos de 1972. É um filme emocionante e destaca-se pela importância e terminação do trabalho árduo para alcançar os nossos objetivos. O próximo da lista é The Jericho Mile. Este filme, de 1979, conta a história de um prisioneiro condenado que descobre que o seu talento para a corrida enquanto cumpre uma pena. Conta a história de um prisioneiro condenado que descobre o seu talento para a corrida enquanto cumpre a sua pena. Através da atividade física, ele encontra a redenção e uma nova esperança. É uma narrativa poderosa sobre a capacidade de transformação e a busca pela redenção. Seguimos com Saint Ralph. Este filme, de 2004, é uma comédia dramática que segue a história de Ralph Walker, um jovem que acredita que ganhar a maratona de Boston é a única esperança para salvar a mãe doente. É uma história comovente que mostra como a fé e a terminação pode levar-nos a alcançar atos impossíveis. Um outro filme imperdível é One Mile For You, ou então A Milha do Amor. Este drama romântico, de 2017, conta a história de uma jovem que encontra na corrida a forma de lidar com a perda de um ente querido. À medida que se dedica à atividade física, ela descobre novas formas de se conectar com outras pessoas à sua volta e decorar o seu coração partido. É um filme tocante sobre amor, perda e recuperação. E deixei para o fim aquele que, para mim, talvez seja o melhor filme sobre corrida. Este filme é de 2015, baseado em factos reais, e segue a história de uma equipa de cross-country formada por estudantes de uma pequena cidade na Califórnia. Com a ajuda de um treinador dedicado, os jovens superam as dificuldades para alcançar o sucesso. É um filme muito inspirador e destaca o poder do trabalho em equipa e a preservarança. Este filme chama-se MacFarland USA. Esta foi a minha lista. Coloquei de parte aqui alguns comentários. Eventualmente até posso fazer um vídeo mais focado nos comentários. Procurei algo que fosse inspirador, mas que também tivesse ali a envolvência do filme, contasse a história. Foi com base nisso que eu verifiquei estes filmes. Contudo, diz-me o que é que tu achas desta lista e que filme é que eu não incluí, que devia ter incluído nesta lista. Coloca aí a informação na descrição. Já sabes, para acompanhares tudo aquilo que eu faço neste canal, não te esqueças de passar-nos pelo Instagram. no Strava, onde eu partilho os meus treinos e vai passando por aqui para acompanhares os vídeos. Um grande abraço, bons treinos, até ao próximo vídeo.